Música Bonne année, bonne année à vous tous, nos fans, nos téléspectateurs, vous qui êtes très nombreux devant vos postes téléviseurs pour nous suivre en ce moment. Nous sommes ici à l'espace échangeur, je pense que ici nous sommes dans un espace échangeur, un monument de Kinshasa. Donc ceux qui ont appris son nom de côté, pour ceux qui ont appris mon nom de mon nom, c'est ce qui ont appris son nom. Donc mon nom de mon nom est à l'heure d'être allée, nous parons tout refaire à Kinshasa. É verdade, a gente é muito feliz, eu estou para ele. Muito obrigado, tenho que tirar isso aqui, nem me fazer isso, todos vamos encher, vamos nos noutros. Nós estamos trabalhando na cidade de Alumumba, que nós temos tch anos, vamos nos livrões, vamos nos colocar, e vamos nos! Todo mundo se tornou aqui da cidade. É muito divertindo a se tornar Quando a me conhecer, quando eu sou amigurou, Eu vi o melhor que faz de 2020. Eu me assisto muito forte na sua missão. O Clindeio, em Colombo, nós estamos tão 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 tão... Assim tão 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 tão. O caso pelo menos, por bom um ano, um bom ano. Então nós nos irmãos sobretudo, Váquenha, é sempre um museu para que a viagem do nosso canal, mas uma nova vizinha do nosso sistema. A nossa série é temos um gerador do nosso canal, então vê-se aqui, para que nós nos abonamos de novo. Aqui na Maison PrisCelest TV, já estamos aqui. Em 2021, todos os espectadores, todos os espectadores, todos os espectadores, queridos internautores, em 2021, eles não têm uma surpresa, não têm uma recitada, não têm uma danger, não têm uma danger. Eles não têm uma danger na Maison Pris Céleste TV, então eles não têm uma abonência massiva, massiva, massiva. Eles não têm uma dificuldade para a criação, não têm uma crisis de todos os espectadores, Mata, mata, mata. Bako mata, como soki? Bozo sabonete, bozo partagete. Bozo tinda batou, te ba sabonete. Vomato, sengin abino, bo sabonete massivema. Tô lingi 2021, ouyo. Tô coman, ao moin, na debi chamfiê, tô coman na fin chamfiê. Tô coman tanaba 2000 abonné. Eles anam omukie, na asibatou, batoum, ahhh! Não, eles anam omukie, men, tô coman kamem. Malembe, malembe. Né, tô coman place, ô e tô zô lingela, quoi. Vraiment, na sengi nabino, nyo, so. Je commence d'abord, ya ko souete, me merve, na mon vie, mon vie, Chico, hein, Chico Mouchen, na kata Pariwana. Vraiment, jete souete, mon vie, ba ve le meyer, hein, na yo e bele, bele, bele. Yo na fami, mo bimba. Vraiment, ya binoyangwana, quoi. Na ke li sou, na moni ve nangai, hein, eme, eme, eme lumbai, eme, eme, semplô. Vraiment, na fami, mon bimba. Na Ida, na ba na tou, donc, ba salam ou yatro, ba merve, na bino. A ne o 2021, eles anam omukie a recite, eles anam omukie, boi, ya makamwe bele, eles anam omukie a accomplice-ma. Vraiment, na moni sou sou, eh, Olga, eme, Olga Mpasi, vraiment, ba merve na o yango wana. Eh, binotou, e boza na Katia Fransu wana, na moni Rigenz, hein, Rigenz, ya yo yango wana, donc, job cani na Katia Toulouse, eme, Katia Toulouse, vraiment, ba merve na yo. Eh, na ke na Afrik du Sud, na moni, eh, Stefan Tsa, ba merve na o yango wana. Eh, odile, odia, ba merve na yo, na moni nissusu, eh, Charle Mabiala. Hmm, Charle, 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 ba merve na o yango wana. Vraiment, eh, na ke na Katia, na zongi susu na France, eh, na bozani yote, la dibalunga, la dibalunga, eh, la chantez de l'Eternel, chantez, o yu, a zo pesa, a zo pesa, eh, elengi, quoi, ou a zo pesa elengi. Vraiment, ba merve na o yango wana. Euh, nasir, bo mou na ke absens mou lai na bicho, eh, a ke absens mou otomandai ko meka, ko bongisa toujour, to luka, to meka, ko bongisa, teknik, to bongisa maka mounio sondenge zalaka, paske to zo volé na va popre zel na bicho, alor, eh zo sa la bicho un pe defo, mo a pas simoukie, ya gwa na sengi na bicho batou bo soute na ka, mo a kamera, mo a mikro, mo a ordinatèr, eh sa la bicho bien. Donc, et sa la bicho beena bien, to meka, ko bongisa mou mousala. Donc, cette année, vreement, azali, anemoko ya travail, bo rossépe la, bo rossoba gag na bicho ya bien, bo rossoba film ya bien, bo rossoba e mission ya bien, he, ba e mission analyze ya bien, ba e mission politique ya bien, donc, to zanabino toujou, to zalara, 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 zalara bino, he, to moun anara moun anara bino, e salara bicho, mo a vreigwa, donc, bino tou, bino tou, bino tou, bino tou, na le labino fort, vreement na le labino fort, na moni na Etatsini, djager, djagerlea, djagerlea, moun vie, vreement, ba merve nan yango wana, ba merve nan yango wana, vreement na ke nangola, na moni meje, meje ngoy, ba merve nan yango wana, na moni Monik, hein, Monik, monik, ba merve nan yango wana, kwa, vreement, na zongi chou na Belgique, Monik Katanda, vreement, ba merve nan yango wana, petit na ngay, petit na ngay, eee, como isso aqui, para uma frente a sua olhada ser uma sobremesa uma Idolousa na academia na academia para peso a gente perguntou porque temos � більfírito Então vamos lá para todos os atos. Vamos lá para todos os atos. Como como te dão como você está na vida de Deus? Ou você não sabe se não sorpreendê-lo, porque você não sabe se não lavar a vontade. Então vamos lá para o máximo que nos atos há mais não nos atos e nos atos. sobre isso, porque a gente vai estar em vôo www.soup Midwesternos.com para a gente, vocês, eles são 1000 reais, eles são 2000 reais, eles são 4 mil reais. Mas quem é tinta aqui, quem é se abon Во sonha de abonça, eu não quero saber se torne tudo muito a ele. E quem é se torne tudo, se torne tudo bem. Para ela, ela é uma pessoa que está aqui, ela é da, ela é a ela, ela é a comentar. Os servidores, os servidores, os servidores de Samy Sax Samy Sax Mota Pamba Vrema na zona a Mota Pamba Bo Ningana ningana te Bo kende kende te Bo luka nga msika te Bo luka nga kaka Nga Maison Pris Celeste TV Togo meka ko pesa shiko yo Le maire de nou Togo pesa le maire de nou Na ebi ke ebele Ba van li Ba van de la kaka ba kritik Oui On a quelque part aussi On a besoin de vos critiques On a besoin de vos remarques On a besoin aussi De vos suggestions E se la rabbi so bien E se la rabbi so bien E se la rabbi so courage Yako cola Yako salali sou sou davantage Touza vrema na po sa na bino Tou bino Tou bino Tou bino Tou partout dans le monde A taba O bas an na Singampour Touza an na po sa na bino Ba ou yon se ba na Dubaï O bas an na Shin O bas an par si par la Vrema touza an na po sa na bino Nimeon na biso E se la rabbi so E se la rabbi so Afiché Na ba ekran na bino Donc xo zan na po sa na Bino A bino Bino Ya so O tinda E loko O salali Ba don Moko Boye Donc tou zala wana Vrema tou zala wana Na ma boko yako Fongwa ma Vrema binô é muito convidado aqui no meu nome da Maizão Pritermas, MTV, já que é esse vídeo em 2021, a ہia muito grande época. Vamos nos vários políticos, nos corações, nos diversões de diversão. Eu vou mostrar pra todos, 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 todos! Vamos a fazer isso com uma boa tarde, uma boa tarde, especial, uma boa tarde, um bom bom novo ano, aqui nós vamos fazer o melhor, na batu nio sou eu balina rabiso baronio sombra sista que bisou baronso vasagina bisou na janvier si leloto comida décembre 1 2 o cota de le premier dans les primaires alobis quoi donc na bengi bin onio sombino nio sombiki bar congolais basali partout dans le monde 12 anna bolingo do longo labais sanité um do longo labais sanité tope saca né bas conseil tope saca né bilo kouyamotu ya ouyo kamem e koku kou edike mas e koku kou edike mas format tourna posanabino vraiment bozala zala 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 tozana posanabino to se soutenir loko labana ya papa moko loko labana ya mama moko denne lobi le président fati beton denne lobi le président fati beton fati beton vraiment to zalha zala zalha 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 tolygana bisou nafuti wa banan papa moko on a musicien on a mootar théatre on a journalist on a ce qui penani on a ganga kis ou a y pasteur ou na nannii boi nannii boi vrema tobe ni binu nyo so boia tomso tozo choisir te tomo nabakriteer te binu nyo so oyo Porque o vamos para ajudar aqui a minha missão E a minha família aqui Para a exposição, ser apresentada na Maison de Celeste TV Então, aqui é tão bonito que é o marcas O meu marcas vai ver no alguns O bairro não se diz O bairro, o bairro nois O bairro nois, eu acabei de falar O bairro nois Vrema, Rachel Mandzoudi na Katia-France, ba, mer veneno yangowana, ba, mer veneno yangowana, donc, binotu, 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 na Lela Binofort. Vrema, oh, na bo sani, nenet, nenet, matolou, nenet matolou, la fi de, de papi tex, matolou, donc, ba, ba, salam no yangowana, ba, mer veneno yangowana, na peci, sou sou, nenet, ebeyus, nenet ebeyus, na Katia-France, wana kaka, ba, mer veneno yangowana, Fancine-Ebeyus, la petite, ba, salam no yangowana, vrema, binonyos, binotu, 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 opena, bo sani, donc, bo eskize, paske, bo za, ebele, na peci, ba, tu, nyosso, ba, linga, ba, tu, tu, ba, linga, rabiso, ba, mer ve, ane, o, vrema, zala, ane, moko, ya, resit, zala, ane, moko, bo, ya, ba, komplici, sema, ya, ane, moko, ya, ba, realisation, hmm, vrema, ane, o, yo, ya, ane, abulo, tu, dediyan, ane, moko, ya, bulo, ya, bulo, ya, sacrifice, ilo, bi, mo, konzi, ambo, ka, lo, bi, ane, o, yo, 2021, ya, ane, moko, ya, sacrifice, to, se, sacrifiye, to, se, soutenye, to, se, soutenye, congolay, linga, mou, nina, na, yo, congolay, congolay, linga, mou, nina, na, yo, congolay, se, ro, linga, mou, nina, na, yo, congolay, te, nina, yo, ke, ro, linga, e, kol, o, mousousou, balo, baka, la, charité, bien, ordonné, commence par soi-même, donk, to, bandan, wona, nanda, kou, nabiso, apre, to, bimisi, yango, li, banda, se, anpe, sa, e, za, lo, gula, nanda, kou, na, yo, e, zoku, fanzala, yo, ke, li, banda, o, ke, gosom, ba, biloko, ya, goliya, nanda, kou, mousousou, voyon, empé, dan, to, za, lo, ba, exemplaire, to, za, lo, ba, exemplaire, nina, mbe, pa, go, pam, mo, labiso, so, ki, to, za, lo, ba, exemplaire, e, pi, so, ki, to, linga, ni, ya, pesi, bi, so, kaka, nindaki, sa, wana, nindaki, sa, wana, to, linga, na, e, men, nou, les, uns, les, autres, vre, me, za, lango, facile, linga, kam, linga, na, yo, laki, sa, kababone, c'est, tou, c'est, tou, vre, man, to, pese, li, nabino, so, nyon, so, batu, linga, ka, me, jom, pri, selest, tivi, bo, ya, bo, ya, ba, na, mambo, to, za, pedan, na, po, sa, ke, na, janvye, o, yo, tito, si, sa, janvye, to, ko, gisata, 2,000, abone, poko, pa, 3,000, poko, pa, 3,000, hein, hein, tito, ko, magara, janvye, na, katika, o, yo, vre, ma, bakado, nang, ngan, sengi, nabino, kaka, bo, sa, abone, o, ke, kaka, na, cloche, wana, o, yo, e, 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 nini, e, zaga, na, ekran, nabino, wana, na, se, ekran, o, fini, kaka, hein, o, s'abone, na, yo, e, si, li, e, gisata, abuso, vremmen, tré, bien, e, gisata, abuso, ba, gang, garson, e, gisata, abuso, ba, vre, tonton, nan, denge, o, yo, bo, lingela, abuso, to, zale, laga, zale, laga, na, bengi, na, bengi, issus, na, bengi, issus, bo, mo, nana, to, ko, so, la, so, le, belé, to, ko, so, la, so, le, belé, ben, miso, nesale, belé, o, yo, to, gisata, ko, conscientizé, ba, tou, paske, imaniz, me, zale, insou, sou, te, to, zo, kompond, de, te, e, zan, nini, e, zakaka, basin, di, tan, ou, bien, nini, a, tab, basin, di, tan, so, gwe, ye, biso, banan, zan, be, mai, foto, to, surpase, ango, hein, to, sirsote, nende, balobaka, vremmen, so,gi, tomitiki, hein, tchok, tchok, tomitiki, e, gisala, ma, bemingi, e, gisala, ma, bedro, paske, ben, sanite, e, kotina, e, kran, na, e, biti, so, ke, zanini, tout, tout, tchok, obanda, ko, develope, ba, sije, wana, to, me, gara, mo, mou, kek, ko, conscientizé, ko, revé, ba, conscienciya, ba, tou, hein, po, isa, l'arabu, so, mou, a, bien, ko, paske, on, e, de, bantou, hein, on, e, de, bantou, to, landa, gate, ba, ocidento, ba, makam, nan, bango, ba, karakter, nan, bango, to, to, kopiakango, atakou, so, ki, to, kopiè, men, to, kopiakango, na, bo, salite, te, yo, kopi, lo, ko, ju, o, lekisi, lisu, su, e, komi, so, y, pende, ni, non, 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 to, zanana, bana, to, zanana, ba, yaya, hm, to, zanana, ba, leki, to, zanana, ba, mama, ba, papa, donk, ba, ne, ko, zomona, donk, to, ye, baka, nengenin, to, ko, salak, po, de, per, ke, makambo, to, ko, salak, e, gata, paka, bisote, na, veni, donk, se, un, pe, sa, bina, tou, nan, lela, bina, fa, nan, lela, bina, fa, donk, li, limbo, yo, na, bo, sali, yo, te, e, ba, bon, se, jour, na, yo, na, katya, kinshasa, vreman, ba, salam, na, yo, an, yo, an, ba, salam, na, yo, an, yo, an, ba, merve, na, yo, bina, tou, bina, tou, bina, tou, bina, tou, donk, bisobana, nzambet, to, lo, baka, ane, yo, 2021, yzala, ane, mo, ko, ya, benediction, yzala, vreman, ane, mo, ko, ya, ba, benediction, o, nyo, so, linako, sala, sala, ya, gona, 2021, kwa, te, fungo, li, ba, pote, donk, to, sala, sala, to, monana, monana, e, sirtou, hein, to, lingana, lingana, sirtou, to, lingana, lingana, s'ampè, sa, donc, vreman, je vous aime beaucoup, y, no, nyo, so, chers, internautes, chen, nabino, yo, chen, ezagra, moko, maison, prisselest, tv, te, zo, chan, jepé, ba, stratégi, donc, maison, prisselest, tv, ango, yo, kalamigite, to, wando, koma, mo, kon, nabiso, yanini, ya, bank, o, zi, mo, elok, ho, mo, di, fons, o, bo, kélibuson, akati, wana, o, zi, mo, 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 trois, fons, o, bo, kélibuson, akati, wana, po, to, wana, pro, jemoro, bo, tiba, mars, to, wole, kapera, to, wabete, emino, pro, jango, kom sa, to, minkana, niko, de, wopete, en, to, panzanan, nou, ba, ide, po, 2021, wala, obi, za, nemu, ga, sacrifice, dan, to, wosala, ba, sacrifice, ango, ndengenka, a chef de l'etat, obi, donc, binotu, 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 je vous aime beaucoup, ciao, 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 ciao. TURUIZABISU TURUIZABISU